Image. Sup Bem pessoal Hoje vou estar a falar da minha relação de amor-audio Com este jogo que me zuma a todos Que é o Liga das Lendias Por isso para todos os que dizem que estes vídeos não têm nada a ver com LOL HA!!! Suck it bitches Bem continuando Eu vou explicar o que é que é que é meu ver istá mal com League of Legends Eu já vos tinha dito isto mais do que uma vez em vários vídeos E volto-vos a repetir eu acho que nós todos estamos demasiado preocupados em tentar ser o máximo competitivos possível e em tentar sermos os maiores em vez de estarmos preocupados em nos divertir e eu sinceramente noto isso em muitos jogadores a maior parte das pessoas dizem que já nem querem sequer saber do league e que já nem sequer se divertem a jogar e eu fiz uma experiência ontem fui jogar de Riven e fui deito de propósito só para ver qual é que era a reação da minha time fiz esta experiência, estava-me completamente a cagar um gajo já não tem nada para fazer então faço isto e fui para um normal para um draft e fui de Riven top só para ficar um bocado só para ver como é que as coisas corriam e logo a partir do momento apanhei um Garen que é um champion completamente brain dead e comecei a levar o Oxitomp desde early game só para ver o que é que um gajo que tinha que dar feel e que se calhar não sabe jogar muito bem naquele role, só para ver o flame que ele leva e vocês não têm noção da quantidade de flame que ele vem da time toda, não era só de um gajo os gajos, literalmente, a time toda não jogava um caralho nenhum deles ninguém jogava nada mas os gajos gostavam todos de mandar as culpas para alguém então têm que arranjar sempre um bote expiatório e isto acontece em todos os jogos de League não interessa se vocês estão a ganhar se estão a perder vocês têm que encontrar sempre um bote expiatório para justificar as vossas falhas e o que eu acho piada é que o League normalmente é um jogo que requer teamwork é um jogo de equipa supostamente e ninguém joga em equipa a maior parte das vezes que eu apanho pugs são todos grandas individualistas e todos jogam da sua maneira e se for preciso o top não põe os pés nas teamfights até aos 30 minutos de jogo isto é completamente absurdo, malta e é por isto que eu me farto uma beca do jogo porque qual é que é a piada de eu estar a jogar uma cena over and over again e me estar sempre a chatear com o mesmo jogo é que para quem me conhece e o pessoal da stream leva boias vezes com isto eu normalmente quando me chatei com o jogo paro de o jogar mas literalmente estou-me a cagar não interessa se esteja em custom não interessa se esteja em normal estou-me a cagar pá, e por acaso em normal nem dou muitas vezes livre nem é uma coisa que eu faça muitas vezes mas em custom às vezes em stream quando me começo a irritar com o jogo e isso começa a afetar a minha performance enquanto streamer e isso começa a afetar a maneira como eu estou e me começa a pôr mal disposto eu simplesmente dou livre é pá, e vocês podem dizer é de si, mas isso é a grande má atitude não sei o que todo dia de ficar num jogo devias continuar é a grande má onda estares a dar livre nos jogos man, para mim não é porque imagina se o jogo é um viúr game meu e se eu me começo a irritar e eu quando me irrito não é comigo não é por estar a feedar ou por estar a jogar mal eu quando me irrito é porque as pessoas me estão a dar razões para me irritar eu vou-vos dar exemplos de coisas que me irritam e isto é outra cena que eu não gosto no league é que as pessoas gostam de esfregar na cara das outras que estão a ganhar e que são boas percebem? normalmente as pessoas que eu apanho em stream é pessoal que se quer exibir e que vai para lá jogar com o main champion e a main role traiar desgraçado só para ganharem o jogo pá man e não é que eu leve isso a mal e não é que eu tenha nada contra essas pessoas mas pá nos meus viúr games não percebem? porque eu estou ali para me divertir e a maior parte do pessoal está ali para se divertir e se estão um bocado a cagar pá aquilo eu estou ali para jogar com os meus viúrs não estou ali para ganhar jogos estou-me a cagar posso ganhar melhor mas estou-me a cagar percebem? é óbvio que eu não posso dizer que não quero ganhar é óbvio que não é isso mas se não ganhar também não faz mal se me tiver a divertir divirto-me à mesma e não me chateie por não ganhar não me chateie minimamente agora quando eu vejo que há pessoas que estão literalmente a fazer de propósito para me esfregar na cara que estão a ganhar pá e se a mim chateiem-me uma beca visto que estou num viúr game meu e supostamente estamos ali para o pessoal se divertir percebem onde é que eu quero chegar pronto e há muita gente que faz isto mesmo muita gente e é nessas alturas em que eu me chateie é nessas alturas que eu me chateie e saio ponto final sai só porque acho que como streamer não tenho que dar visibilidade a estas pessoas entendem? pá se querem ser attention horse vocês têm outras streams na minha não e eu sei que tenho uma opinião boeda radical e sei que há boeda gente que discorda da minha opinião mas eu tenho uma opinião boeda radical em relação a isto e não a mudo por nada deste mundo pá quem está mal muda-se se são viúr games vocês não estão a jogar com pugs estão a jogar comigo portanto pá habituem-se regem-se pelas minhas regras entendem o que eu quero dizer? pronto sei que isto é muito drástico e sei que a maior parte do pessoal se calhar nem joga assim nem pensa assim e quando vai para lá é para se divertir mas há muita gente que faz isto e eu chateie-me por essa razão e é por isso que eu às vezes saio e quando tenho que sair saio pura e simplesmente não é para vocês agirem como se eu tivesse ofendido os vossos antepassados que eu vou deixar de fazer isso entendem o que eu quero dizer? e isto é uma das coisas que me irrita no League é o jogo de forçar toda a gente a ser competitivo percebem? toda a gente tem que ganhar toda a gente tem que ser bom pá se vocês não são bons as pessoas gozam com vocês pá o jogo é muita bully percebem? é boeda chato o new player no LoL pá não aguenta quase tempo nenhum a menos que esteja com boeda pica para jogar aquilo porque leva sempre com esta merda porque um gajo acaba por se desmoralizar e acaba por sair é pá eu tenho 500 amigos meus que se fartaram de League of Legends por causa disto enquanto se calhar tenho amigos meus que jogam Heroes of the Storm por exemplo e nunca se chateiam com aquilo jogam aquilo na paz perdem às vezes chateiam-se uma beca na altura mas depois estão na boa e eu chatei-me boé com o League é um jogo com que eu me chatei-boé e já deixei de fazer arranca de games que é para nem me chatear mais com isso para não ter aquela cena de se estiver a perder a saber que estou a perder alguma coisa com isso e pronto vou jogando assim que nem um fucking casual e estou-me a cagar pá também há coisas que eu gosto no League obviamente se não não o jogava é óbvio que gosto do jogo é óbvio que me diverte a maior parte das vezes e é um bom jogo para passar tempo e tem uma comunidade gigantesca é muito jogado a nível mundial tem um bom conjunto de cenas agarrado tipo a cena dos esportes e isso tudo é muito fixe e pronto e pá e é isso basicamente eu tenho um bocado de relação como já vos tinha dito tenho um bocado de relação da morada e com o League pá um bocado chateado pela comunidade não pelo jogo em si mas isso também é uma cena que nós já devíamos ter que estar habituados quando jogamos jogos online já sabemos que se vamos jogar um jogo online vamos ter que lidar com outras pessoas pá e a maior parte dessas pessoas são um bocado retardadas e eu já me cansei boé de dar a minha opinião e já me cansei boé de tentar explicar às pessoas o que é que eu acho que elas devem fazer nos jogos para não se chatearem pá e neste momento chego à conclusão que a melhor coisa é ignorar porque eu acho a internet é uma doença tipo literalmente a internet modifica as pessoas estão a ver? porque a internet dá aquela liberdade às pessoas para elas fazerem tudo o que não fazem na vida real entendem? e depois elas acham-se no direito dizer tudo e mais alguma coisa aos outros e depois nesse campo surgem aqueles que se denominam trolls mas pronto isso fica para outro vídeo o que é que eu acho que a Riot pode fazer em relação à sua comunidade retardada? nada não podem fazer literalmente nada o jogo já está completamente minado e vai haver sempre gente a chorar que o jogo está mal e vai haver sempre gente a dizer que a comunidade não presta pá pessoal isso vai sempre haver em todos os jogos online o League é um bocado mais propício a esse tipo de comunidades também pelo número ridículo de players que tem e pelo facto do jogo ser extremamente competitivo mas também é uma cena que o pessoal tem que se controlar mais e como normalmente o que vocês fazem no League é o reflexo da vossa personalidade as coisas normalmente dão um bocado a janeira e eu falo por mim I mean tipo o jogo é competitivo requer teamwork se eu sei que requer teamwork e que eu não vou ao lado nenhum sem a minha time eu esforço-me ao máximo mesmo que eles sejam um completo bando de babuinos eu esforço-me ao máximo para conseguir jogar com eles percebem eu adapto-me se eles forem uns atrasados mentais é pá eu tento ser mais calmo e falar com eles mais calmamente que é para não haver porcaria entre a time e o jogo correr bem só para vocês verem eu sou aquele tipo de player que não interessa ao rolo que vai vou ser sempre suporte de coração percebem não sei se isto é por ser meio de suporte ou não mas eu não interessa em que rolo vá não interessa se vá top se vá adquery eu nem que vejam se vir um gajo sozinho à rasca vou sempre ajudar percebem nem que seja adquery e se calhar às vezes até me arrisco uma beca a morrer por causa disso mas ajude sempre percebem e se a time se mantiver coesa e se as coisas resultarem pá ganhamos o jogo de certeza mas pronto pessoal foi a minha relação de amor áudio com o league espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostarem subscrevam se gostarem têm as minhas redes sociais aí em baixo e pronto e é isto e gostem deixem um like brigadão partem-se bem amanhã há mais see you guys next time e aí e aí